Se quiser, me atrasa lá de mato, negou Eu digo que desses tipos eu tô cansado Lá no meu quintal já tá alto o meu capri Eu pego a minha inchada e vou carpindo Zé Polvinho Ziquizieira, atrasa lá de mato, negou Eu digo que desses tipos eu tô cansado Lá no meu quintal já tá alto o meu capri Eu pego a minha inchada e vou carpindo Zé Polvinho Um diazinho me vendeu uma muda medicinal Quando eu plantei virou um puta matagal A delegada quando viu, perguntou pra mim Que pé de mata é esse ou é pé de Zé Polvinho Ela puta que pariu, paranga, por que cê não cortou? O bagulho tá enorme, tá até nascendo flor Vem pra delegada, muita calma, falou Antes dos camarão, sempre nasce a flor Que ia germar o paranga assim, já pro cadeião, por quê? Pede Zé Polvinho, não tá em extinção Se fosse seringueira, macieira ou jatobá Mas Zé Polvinho é verme, pra matar tem que cortar Zé Polvinho não quer te ver De Suzucão, ele quer te ver No fundo do latão, ele não quer te ver Dia ao dia a três, ele quer te ver Mofar no xadrez e que cêira Atrasalado é mato, nego Eu digo que desses tipos eu tô cansado Lá no meu quintal, já tá alto o meu capim Eu pego a minha inchada e vou capir no Zé Polvinho Se que cêira, atrasalado é mato, nego Eu digo que desses tipos eu tô cansado Lá no meu quintal, já tá alto o meu capim Eu pego a minha inchada e vou capir no Zé Polvinho Tiozinho me vendeu uma muda medicinal Quando eu plantei virou um puta matagão Investigaram o tiozinho, eu sem saber de nada Que pé de mata é esse, ô calma delegada Solta o paranga, delegada demorou Porque pé de Zé Polvinho foi de mim que ele comprou O paranga é gente boa e nunca fez nada pra mim Só depois eu reparei que era pé de Zé Polvinho Ela, puta que pariu tiozinho, por que cê não cortou O bagulho tá enorme, tá até nascendo flor Epa delegada, muita calma falou Antes dos camarão, sempre na safrô Que é o gêmeo altos e sim, chapa o cadeião Porque pé de Zé Polvinho não tá em extinção Se fosse seringueira, macieira ou jatobá Mas Zé Polvinho é verme pra matar, tem que cortar Zé Polvinho não quer te ver De Suzucão, ele quer te ver No fundo do latão, ele não quer te ver Dia ao dia três, ele quer te ver Mofar no chatei Se que cêira, atrasalado é mato, nego Eu digo que desses tipos eu tô cansado Lá no meu quintal já tá alto meu capim Eu pego a minha inchada e vou capim no Zé Polvinho Deixou a carceragem da Polícia Federal em São Paulo Apenas um dos 17 presos ainda está na cadeia Ziquezeira, nego, eu tô cansado Do meu capim Do meu capim Zé Polvinho, quiseira Negô Eu tô cansado Do meu capim Do meu capim Do meu quintal Tava um puta matagal Perguntou pra mim Pede Zé Polvinho Pede Zé Polvinho